Apareceu alguma coisa ai? Ta beleza Ta beleza Mas ta online aqui Pera ai Ta beleza Mas ta online aqui Ta beleza Mas ta online aqui Tamo no twist Tamo no twist Pera ai E olha o palavrão mano Se não não é coisado em Fala alguma coisa ai Milly Pera ai E olha o palavrão mano Se não não é coisado em Fala alguma coisa ai Milly Vamos ver se tu sai sua ótica ai Seu Bom depois Depois nas Na ver o que ta acontecendo ai Que o seu áudio não ta saindo Seu Bom depois Depois nas Na ver o que ta acontecendo ai Que o seu áudio não ta saindo Bom depois E olha o que ta acontecendo ai Que o seu áudio não ta saindo Bora lá galera Mas é bom pô Pra interagir com Com quem Que entrar na live Né Mas é bom pô Pra interagir com Quem Com quem entrar na live Né Mas é bom pô Pra interagir com Depois vê aí nas configurações Summely como é que tá aí pra ver, pra compartilhar seu áudio na configuração da party. Vamos fazer umas partidas aí de 10 aí, eu meu amigo Melico, Melico pra Guilta, depois eu mando pro seu Melico, a transmissão, o vídeo. Ah, aqui é ao vivo, sendo boa no seno, tá ao vivo. Você tem que tirar 9 também, Melico. Eita lelê, se viu o que ele lê? Tomei porrada. Não tô vendo da onde tá vindo. Esse levinho aí, ó. Eita. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eita. 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 CersipirTrava. Ei nen Więc. We've been detected. We've got a new location. Good man. Oh my god. Ah. Gave it. Tchau, tchau. Agora para mais uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E daí, Zinho. É muito triste. É muito triste. Tá calor. Tá calor aí? Eu tenho inimigos na área. 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 Eu vou te arrumar. O que é um cara que é BR? BR LENON 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 IUB Vou chamar ele depois para ver Mais um que melhor Não levaria, eles deviam ter sorte Nós temos sido detectados Como é que? Atenção! Atenção! Ae! O que é isso? Temos sido detetidos! Temos sido detetidos! Secular cobertura essa também está nas últimas também está no soro e aí Cuidado hein, ah, deve ficar sentindo que ela tem um pilotão. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente! Para a guia... Nossa, ela me deu uma aqui que me aleijou, cara. Boa, muito bom. Olha aí. Não gosto. Foi. Olha o outro aí, olha. Meu Deus do céu. O que é isso? Eles nos encontram. Vamos! O que é isso? Vamos! Eles nos encontram! O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.